Rolim de Moura está se preparando para poder entrar no mapa nacional do turismo. Estamos aqui com o Cristiane Tomás, que é gerente de turismo aqui da cidade. Cristiane, fala para a gente um pouquinho sobre o que é o turismo e como que as pessoas que querem participar desse mapa nacional precisam estar fazendo para se regularizarem. O turista, vocês podem ver aqui na tela, o turista, ele vem no site do Cadastro, clica e consulta os prestadores do serviço. Agora, quando é o prestador, ele vem aqui, sou prestador e faz o cadastro aqui. Automaticamente, depois de fazer o cadastro, ele já está no Ministério do Turismo. Ele já é visto em todo o território do mundo todo. Ele já é visto em todo o mundo. Se um turista da Alemanha quer vir para cá e se hospedar em algum hotel aqui de Rolim de Moura, ele vai achar se esse hotel estiver no Cadastro. A especialista em turismo fala dos benefícios que essa modalidade traz para o município. Ele abre duas vezes, quando troca o governador e quando troca o prefeito. Nós perdemos a data dessa troca passada. Ele encerrou em 30 de julho, mas ele vai reabrir agora em outubro e vai até em janeiro. E nós vamos fazer parte do mapa do turismo brasileiro com louvor. Vai ser um trabalho muito bem feito, muito elaborado. Espero que 100% otimizado. E eu peço a toda a sociedade que esteja interessada em fazer alguma ação voltada para o turismo no seu empreendimento, seja comércio, seja hotel, pousada, agência, bares, restaurantes, similares, etc. Turismo rural, turismo de pesca, que venha até aqui o Centro de Informações Turísticas, para a gente poder realizar o cadastro. E, futuramente, acho que acredito, no mês que vem, eu já estarei visitando todas essas pessoas que estão no cadastro para a gente elaborar o Invitur. O Invitur é o inventário da oferta turística. É um questionário também do Ministério do Turismo, mais elaborado, onde o Ministério do Turismo fiscaliza todo o trade turístico. O trade turístico é todas as pessoas envolvidas no sistema turístico, que ganha a vida com o turismo. É chamado de trade turístico. E a gente precisa mesmo que a sociedade tome conhecimento dessa ação de enrolim de Moura, que está sendo feita agora na gestão do prefeito Luizão, para vir fazer o cadastro. É de extrema importância isso, para desenvolver a economia local. Isso vai gerar empregos, vai gerar renda, vai gerar alegria, porque o turismo é uma área onde todo mundo busca a felicidade, seja por qualquer motivo, seja até por um motivo de luto, por exemplo. Quando uma pessoa pede um ente querido da família, ela precisa de alguma coisa para poder superar, muitas dessas pessoas procuram uma viagem, procuram um passeio, procuram um turismo religioso, um turismo de aventura, um turismo cultural, um turismo pedagógico. Existem vários segmentos do turismo. Basta a gente se livrar das coisas que a gente costuma ver, abrir a mente para outras coisas, além daquilo que faz parte do nosso dia a dia. Porque a evolução é essa. Esse ano é o ano do turismo. Vamos ganhar dinheiro vendendo felicidade. Não importa o motivo que você busca a felicidade, você vai buscar a felicidade.